Shalom queridos, graça e paz, estamos iniciando aqui, daqui a pouco 12h12, começamos a nossa interseção pelo Rio Grande do Sul e pela nossa nação, então você tem esse tempinho aí para estar convidando pessoas para estar conosco, para estar participando desse momento aqui que eu sei que vai mover os céus do nosso Rio Grande, vai mover os céus da nossa nação para que o Senhor cumpra tudo aquilo que ele tem determinado para esse tempo, vai compartilhando com pessoas que você ama, daqui a pouco o meu convidado de hoje vai estar entrando e nós vamos então estar orando juntos aqui, já conversamos um pouquinho antes, o Eterno deu uma palavra para ele e vai compartilhar aqui conosco e depois nós vamos interceder e esse é um tempo onde nós dedicamos ao Senhor, então vai compartilhando aí para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas intercessores, nós não queremos aqui pessoas para estar numa live, nós queremos homens e mulheres com o coração disposto, aclamar pelo nosso Rio Grande, aclamar pela nossa nação, eu sei que Deus tem levantado um povo para esse tempo e você faz parte desse tempo em nome de Shua Ramachia, vai compartilhando aí, olha aqui, Mato Grosso em oração pelo Rio Grande do Sul, vai colocando aí de onde você é, qual é a representatividade, se você é de outra nação, de que estado você é, coloque assim, estado tal em oração, porque você representa o seu estado onde você está, vai escrevendo aí se você pode, por gentileza, então vai dizendo de onde você é, que estado você está representando, orando aqui conosco, vai fazendo isso aí nesse momento, olha aí Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo Capital, Sul de Minas em oração, glória a Deus pela vez de vocês, Paraná, Curitiba, aqui parte do Sul também, Rio de Janeiro, Giruá, glória a Deus queridos, vai dizendo aí, São José do Rio Preto, São Paulo, Maracanau, acho que era, Alvorada, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, lá em cima, passa muito rápido aqui, que eles não conseguem ver todos, Alta Floresta, Mato Grosso, obrigado por estar junto, Bauru, Bauru, São Paulo, Mogi das Cruzes, São Paulo, muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, glória a Deus queridos, vamos nos unir nesse tempo em oração, vai convidando pessoas aí também, Orlândia, São Paulo, eu já vou chamar aqui, já estamos no nosso horário. Deixa eu ver aqui. Fala, meu amigo querido. Como é que está, meu irmão? Tudo ótimo, melhor agora, contigo. Saudades, a gente está junto aqui, mano. Que bom que nós podemos estar nesse momento aqui. Minha internet está boa aí, Ricardo? Está tudo ok? Parece que está dando umas travais. Não, foi eu que mexi aqui, só que a tua voz que diminuiu bastante, mas eu estou vendo, estou conseguindo ouvir. É? Está ok? Então, vamos seguir. Ó, Rio Grande do Norte aí conosco, a gente está vendo aí o pessoal que está intercedendo nesse momento, apóstolo, junto conosco aqui, para esse tempo de intercessão pelo Rio Grande. Deixa eu só tocar. Tu está com o teu chofar aí, meu irmão? Está pertinho aí? Conta, se você quer. Eita, glória. Vamos lá. Vamos começar esse momento aqui, tocando no chofar, chamando esse tempo que eu acho que Deus tem muito para fazer. E aí nós estamos... O horário do meio-dia é o momento das batalhas, né? Então, esse portal que nós estamos aqui. Então, vamos lá. Toca aí, eu toco aqui, em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito do Senhor nos enche nesse tempo. Amém. Eita, glória. Aleluia. Está pronto. Pai, já? Está contigo a palavra, irmão. Muito obrigado por atender esse pedido aí, por estar intercedendo por nós aqui, o Rio Grande do Sul, e também pela nossa nação. Amém. Eu sei que o Senhor te entregou uma palavra, porque você me comunicou isso. Eu quero... E que você entregue para nós aí, como eu disse. Entrega tudo aí. Amém. Quero dizer que, como eu te falei, em reservado, é sempre uma honra ser convidado por você, né? Eu tenho glorificado a Deus, Aguinaldo, pela relevância do seu ministério, como Deus tem acrescentado no seu ministério. Poucas pessoas se alegram pela nossa conquista, mas eu quero que você saiba que eu me alegro pelas suas conquistas, pelo que Deus tem feito. Falo muito pouco, porque eu estou observando de longe, intercedendo. Tá? Mas vamos lá, que o tempo é curto. Eu estava meditando, apóstolo, sobre aquela palavra, aquela palavra que é muito emblemática para nós, geralmente vamos muito para Israel, né? Foi a oração de... A resposta de Deus para a oração de Salomão, quando Deus fala assim, Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos. São quatro condições. Porque toda frase que começa com o si, ela é um condicional. Então, Deus coloca quatro condições. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos. Eu virei do céu, perdoarei seu pecado, sararei a sua terra, né? E o legal é que ele fala de terra, no final. É uma oração de geografia, uma oração de terra. Só que hoje, eu conheço esse texto desde 1994, né? Mas hoje ele veio no meu coração de uma forma um pouquinho mais preciosa. Como Deus está falando aqui algo tremendo, olha só, Deus diz assim, Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, a gente pensa que sabe o que é se humilhar, mas não sabe. Porque se humilhar significa reconhecer que alguém está sobre nós. Legal. Legal. Mas por que Deus falou? Se humilhe. Porque o povo não estava reconhecendo que Deus estava sobre eles. Olha aí. Entendeu? Deus nunca vai pedir humilhação de quem está humilhado. Deus vai pedir humilhação de quem acha que é maior que ele. O povo aqui estava se sentindo maior do que Deus. Isso traz juízo. Quando a gente começa a achar que a nossa oração já é tão poderosa que não precisa de Deus, né? Que nossos atos são poderosos. Que o nosso dinheiro é poderoso. Que a nossa economia é poderosa. Então, Deus vai dizer assim, olha, primeira coisa, vocês vão ter que lembrar que vocês são menores do que eu. Vocês esqueceram que são menores do que eu. Primeira coisa que Deus fala. E a Bíblia vai dizer assim, humilhá-los debaixo da potente mão de Deus. Por quê? Porque a mão de Deus é poderosa. E quando você se humilha debaixo dela, a potente mão de Deus começa a se movimentar a nosso favor. Então, a primeira coisa, quando a gente quer falar de oração, porque eu tenho falado de oração aqui já após o Routinaldo. E eu tenho dito, não basta dizer vamos orar. Temos que entender como orar. É um tempo de orações estratégicas, né? É um tempo de entender o que está acontecendo para orar certo. Mas Deus vai dizer assim, se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar. Então, o que Deus está dizendo aqui? O povo não ora. Se Ele está dizendo em orar, Ele está denunciando o povo que não ora. E Ele está falando de nós. Ele está falando de nós. Porque nós somos uma geração que já não sabe mais o que é dobrar joelho. Salva as exceções. Você chega numa igreja e não tem mais gente que fala assim, deixa eu dobrar o joelho aqui um pouquinho, daqui a pouco eu converso contigo, irmão. Tem, isso não existe mais. Só não é Deus, é amor, talvez. Mas é uma oração, uma igreja que não consegue mais ficar mais de 20 minutos orando em português. A gente se esconde atrás da oração em línguas, que é mais fácil. E é bom também. Mas se mandar, ora aí duas horas em português, não tem conteúdo, não tem o que falar. Uma geração que já não sobe mais monte para orar, que não busca um lugar secreto para orar. A gente terceiriza a oração para os expertos. Não, porque na minha igreja tem um ministério de intercessão. Não é que tem uma irmã na nossa igreja que está orando por nós. A gente está terceirizando a oração. Faz sentido? Muito. Não faz sentido? É uma palavra carinhosa, tá? Mas é uma palavra de denúncia. Não é? Então, temos dificuldade em nos humilhar. Temos dificuldade em orar. E aí, essa parte aqui é mais forte. Quando ele diz assim, se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, aí ele entra aqui, buscar a minha face. Você sabe o que é buscar a minha face? Deus, ele habita, embora ele seja onipresente, ele habita na dimensão celestial. Mas existe um tipo de bucha que faz Deus trazer o seu rosto para a terra. É como se ele enfiasse a cabeça na terra para olhar tudo o que está acontecendo. Entende? E Deus está dizendo, olha, vocês podem se olhar, vocês podem orar, mas vocês também podem atrair a minha face para perto da situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de abaixar a minha cabeça e olhar, porque Deus é muito elegante. A gente sabe, ele deu a terra para os homens, ele não invade a terra. Ele não invade a terra. Os céus são o céu do Senhor, a terra é que Deus filha dos homens. Ele só vem na terra se ele for invocado. Mas ele está dizendo, olha, atraia o meu rosto para a terra. Vou falar uma coisa, profeta apóstolo, que eu aprendi de um amigo nosso em comum, que foi o Arnão. Ele falou uma coisa que mexeu comigo, mas depois eu fui mergulhar nisso. Ele falou assim, qualquer um abre portal, mas só alguns abrem o céu. Portal qualquer um abre. Inclusive. Mas só alguns abrem o céu. Inclusive as trevas. Entendeu? Então, Isaías 64, o profeta, ele vai estar orando assim, ó, se fendessem os céus e descessem. Ó, se abrissem os céus e descessem. Ele falou, Senhor, abre um portal, porque Deus não passa em portais só. Deus quer descer com tudo, pelos céus abertos, pelo céu rasgado. Então, quando nós abrimos o céu, Deus, ele se apresenta no meio de nós. Há vários relatos da Bíblia, em que Deus montou nas asas do querubim, e desceu, porque o céu foi aberto. Sabe? Agora, para abrir o céu, não basta orar. Tem que buscar. Tem que buscar. Fala, Senhor, onde o Senhor está? Eu gosto desse texto de Isaías, eu já estou partindo para o final, eu gosto desse texto de Isaías, porque ele começa assim, ó, se fendessem os céus e descessem. Essa palavra ó, ó, H, ela é uma palavra de um grito da alma. Ó, se fendessem, Deus, como eu queria que o Senhor descesse aqui no Rio Grande do Sul. Aleluia. O Rio Grande do Sul não vai ser consertado pelo Pablo Marçal. Desculpa, você tem o nome. O Pablo Marçal está fazendo uma obra tremenda, mas ele não vai dar conta disso. Ele não dá conta. A fortuna dele vai acabar e ele não vai dar conta. O governo federal, o Elam Bois, que não estão contra muita coisa, gente. O que por isso que, nós estamos aqui tentando fazer a diferença com a oração? Porque nós dependemos de que o céu se abra. O próprio Deus enfia a cabeça, olhando para perto assim, opa, o que está acontecendo aqui? Eu vou resgatar isso tudo aqui. É um milagre. É um sonho natural. Então ele finaliza assim, se o meu povo cristão pelo meu nome, se humilhar, orar, gostar a minha face, se converter dos meus caminhos. Ele botou converter lá para o sinal. na nossa cabeça, só pode orar quem é convertido. Deus falou, cara, olha aí, olha aí, vamos clamar pelo Rio Grande do Sul, você que é católico, você que é espírita, vamos clamar, vamos clamar pelo Rio Grande do Sul. Depois vamos resolver essa questão da conversão, que é muito importante. Deus deixou para o final. Vamos depois resolver essa questão da conversão, que é necessária, porque a conversão, ela vai trazer o principal. Ele diz assim, se converter dos meus caminhos, eu o virei do céu, sararei os seus pecados, e a sua terra. Perdoarei os seus pecados, e a sua terra. E a terra está doente, né? Está uma terra doente. Amém, meu amigo? Eu queria compartilhar essa palavra, eu consegui entregar mais rapidinho, e eu acho que deu tempo, né? Poderoso, meu irmão. Poderoso. Obrigado por essa palavra aqui. Eu quero que tu levante tua voz, em um clamor, nós estamos aqui, clamando, pelo nosso Rio Grande, e eu aqui nessa, representando o Rio Grande do Sul, trazendo isso aí, e você aí, com essa palavra poderosa. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E Deus vai abrir os portais, quando a gente fala, poderosa essa palavra. Os portais, a gente abre e fecha eles o tempo todo, que são acessos contínuos e diários. Céu aberto, é quando o Senhor deseja descer. Então, é poderoso demais. E que ele abra o céu sobre o Rio Grande do Sul. Amém. Ora aí, meu irmão. Glória a Deus. Vamos orar. É muito bom, gente, que o Agnaldo representa o Rio Grande do Sul. Ele tem autoridade, ele tem uma autoridade para pedir para nós orarmos. Sabe por que o Gadareno, Jesus não deixou o Gadareno entrar no barco para ir embora? Porque Jesus não tinha autoridade naquele lugar. Ele não era dali. Ele foi expulso. Olha aí. O fogo de Gadareno falou assim, vai embora. Você não é daqui. Ele foi. Aí o Gadareno falou, mas eu posso ir também, Senhor? Jesus, você não, você fica. E aquele cara ganhou 10 cidades para Jesus. Por quê? Porque ele tinha autoridade naquela terra. Então, você tem autoridade aí. E isso é fundamental. Parabéns por essa iniciativa. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, no nome de Yeshua, Mashiach, Pai. Mas agora, Pai, pedimos perdão, Pai. Pedimos perdão porque somos pecadores, Pai. Senhor, somos pecadores. Existem coisas ruins ainda na nossa mente. Existem coisas ruins ainda no nosso coração. Existem coisas ruins ainda nas nossas mãos, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, pelo menos por um minuto, Deus, para que essa oração seja aceita no mundo espiritual. E agora, Pai, não apenas o apóstolo Lugnaldo, não apenas o apóstolo Ricardo, mas essas 331 pessoas que estão online, sejam, Pai, conduzidas a orar conosco, Pai. Todo espírito de distração agora, todo espírito de confusão, façam que as pessoas se perderem o foco, se preocuparem com coisas dessa terra, seja neutralizada, porque nessa oração rápida, nós queremos pedir a Deus que o Senhor abra o céu, Pai. Abra o céu sobre a nossa cabeça, e principalmente abra o céu sobre o Rio Grande do Sul, Senhor. Nós, Senhor, fazemos agora a oração de intercessão, nós fazemos a oração de humilhação, nós fazemos a oração de guerra, repreendendo todo tipo de altar, todo tipo de principado, todo tipo de magia, todo tipo de demônio, todo tipo de trono da maldade, Senhor, nós fazemos orações de adoração a Ti, porque Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E, Senhor, com essa oração, Pai, sabendo, Pai, que mesmo com poucas palavras, o Senhor nos ouve, nós queremos declarar agora, eu declaro agora, que um arquétipo do céu, do novo Rio Grande do Sul, da nova Porto Alegre, das cidades que caíram, Pai, uma nova planta do arquiteto do céu, desce sobre esse lugar agora, Pai, e imediatamente comecem os anjos, ó Senhor, a mobilizar o movimento para uma reconstrução de uma nova terra, de uma nova geografia, de novas casas, de novos lares, de novas empresas, ó Pai, e Senhor, por o maior que tenha sido o ataque, Pai, seja do diabo, seja da natureza, ou até mesmo, Senhor, uma intervenção do Senhor, eu quero declarar que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, Pai, eu quero orar pelas igrejas e essa região, porque, Senhor, as igrejas são quem vão espalhar a glória, o avivamento, a transformação, o arrependimento, a cura, cuida dos pastores, cuida das igrejas, ó Pai, restaura, resgata, dê entendimento para cada um do que está acontecendo e do que deve ser feito, Pai. Senhor, eu quero abençoar mais uma vez o apóstolo Aguinaldo e liberar sobre ele o galardão, Pai, os despojos desse momento que ele tem feito de intercessão com convidados, no nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, quando você falou a respeito de um novo modelo, meu Deus, eu vejo isso, eu vejo isso, foi muito nítido para mim. Amém. porque todo modelo vem do céu para a terra e às vezes nós queremos construir da terra para o céu e fazemos babéis e aí nós não conseguimos ter a presença, mas eu creio nessa tua palavra. Amém. muito obrigado, meu amigo, por esse teu tempo. Obrigado a cada um de vocês que esteve conosco aqui. É um tempo pequeno, mas poderoso, porque não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas é por um coração contrito aqui, sabendo que Deus pode, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Meu amigo, um beijão no teu coração. Vamos estar juntos mais vezes aí, vamos nos organizar para isso. Estou organizando minha agenda em volta de um tempo aí. Obrigadão, obrigado a todos. Um beijo no coração de vocês. Shalom, shalom. Shalom.